Vila, quais os efeitos dessa demora? É pior para quem? Não, é um desgaste, claro, para quem indicou. Primeiro, o presidente da República. Segundo, é um desgaste para o indicado, o André Mendoza. Agora, a questão que se coloca é que, primeira coisa, já houve indicações que ficaram muito mais tempo para serem apreciadas e aprovadas. Porque até hoje, exceto o governo Floriano Peixoto, indo então para o século XX e XXI, o Floriano foi no final do século XIX, todos os indicados foram aprovados. E essa é uma questão chave, tem de ter sabatina mesmo, sabatina séria, que não é sabatina de algumas horas, pode ser de alguns dias. É necessário que o senador efetivamente sabatine. O senhor Davi Alcolumbre, e eu assisti esse episódio com o senador Alessandro Vieira, que apareceu na imagem, ele perguntou ao Davi Alcolumbre, o senhor apresente uma razão republicana, uma razão republicana, para que nós não possamos apreciar e discutir aqui na comissão. E depois, no plenário, o nome de André Mendoza. E ele não tinha. Então, há questões que envolvem a política do Amapá, porque Davi Alcolumbre é do Amapá, interesses, assim, provinciais aí, paroquiais. É bom lembrar, por fim, que o senador, eu não tenho nada a conta, mas sem falar, o senador Davi Alcolumbre, ele não tem formação superior, ele só fez o ensino médio. Portanto, ele não é nem advogado, porque não é possível, numa comissão que a mais importante do Senado Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ter alguém que não tem formação jurídica e nem formação superior, nada contra aqueles que não têm. Mas, para essa função, não pode ser isso. Então, ele tem questões paroquiais, está segurando. Agora, o que vai acontecer? A comissão vai apreciar o nome do André Mendoza, vai aprovar e vai ao plenário. E ele, certamente, será, tudo indica, aprovado no plenário. Agora, eu gostaria que, pela primeira vez na história do século XX e XXI, desses dois séculos, tivesse a batina mesmo, porque eu já assisti a cada coisa caricata. A doutora Ellen Grace, que foi a primeira mulher que foi designada no governo do Fernando Henrique para o Supremo Tribunal Federal, ficaram falando da beleza da indicada. Meu Deus do céu, a questão não é se ela é bonita ou feia, isso é irrelevante. Como o Dien bem disse a entrevistada minutos atrás, nós fomos com a questão de discutir o saber jurídico, além do machismo embutido nesse tipo de fala. E outras piores, que nem vou contar aqui, porque não é horário adequado. Teve cenas assim inacreditáveis. Então, eu quero o Sabatino. Acho que eu, nós, nós todos, que debata. Ele tem de apresentar. Porque ele quer ser ministro, os senadores têm de cumprir sua atribuição constitucional. Só isso. Só para a gente finalizar rapidamente, como é que fica a imagem do presidente Jair Bolsonaro em meio a esse conflito? Fica muito ruim, inclusive, porque em certos momentos dá a impressão que ele não quer ficar com o André Mendonça. Chegou a insinuar isso dias atrás, o que é muito ruim também para o indicado. E, por fim, dizem que o FUC está insistindo na apreciação e defende o nome do André Mendonça, que seria para, que ao adentrar a corte, ele faria parte dos ministros pró-operação Lava Jato. O que tem é de fofoca, fofoca, fofoca. O que tem de ser feito é o seguinte, a sabatina, isso, e transmitir como a TV Senado faz, e sabatina séria. Eu, por exemplo, não aprovaria ele. Se eu fosse senador, eu não aprovaria esse senhor, porque eu acho que ele não tem as condições adequadas para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.